Tarciso de Freitas, traiu o Bolsonaro? Não traiu. E é um nome que pode, inclusive, preencher todos os requisitos que o público bolsonarista espera e ser candidato a presidente da República, daqui a quatro anos ou daqui a oito anos. Professor João Coelho, Tarciso de Freitas, traiu o Jair Bolsonaro? É, quando a gente fala de grupo ideológico duro, né? Quando a gente fala desse núcleo ideológico duro, por exemplo, do bolsonarismo ou do petismo, a gente muitas vezes está falando de pessoas que defendem certas posições políticas, mesmo que elas pareçam meio irracionais, né? Ou seja, muita gente que, para mim, hoje, está na frente dos quartéis, fazem parte desse núcleo duro ideológico. Mesmo tendo perdido as eleições, continuam lá. O que o Tarciso fez, eu não considero, respondendo a pergunta, eu não considero que o Tarciso traiu o Bolsonaro. Eu considero que o Tarciso está jogando as regras do jogo. E o jogo institucional é, temos instituições importantes que ele precisa respeitar. E aí, quem está respeitando muito bem é o Tarciso. Agora, ele não faz parte do núcleo ideológico duro do bolsonarismo, e é por isso que ele tem, hoje, grandes chances de ter um crescimento maior. Assim como aqui, no estado de Goiás, por exemplo, embora o governador Ronaldo Caiado não tenha apoiado o governo Lula, quer dizer, o presidente Lula, abriu todas as portas com o seu vice, que é do PMDB, né, que é o Daniel Vilela. Daniel Vilela, sim, recebeu aqui a Tebet, que estava apoiando o Lula, e abriu aí o espaço de comunicação entre o governo do estado de Goiás e o governo federal. É um relacionamento institucional que tem que existir. Exato. As regras do jogo são essas. Aquele que perdeu a eleição, ou aquele que ganhou a eleição, tem que respeitar as regras do jogo e as instituições que estão acima dele. Isso é o republicanismo. Por exemplo, nós somos aqui divergentes na bancada sobre a posição política, mas quando a gente termina o programa aqui, não significa que nós não vamos nos cumprimentar, nós não vamos trocar ideia e nós não vamos construir aí uma sociedade em que dialoga e ao invés de brigar. Posso complementar? Claro. E o Tarcísio, ele está sendo muito sábio, porque sabedoria é se aprender com o erro dos outros. Então, ao mesmo tempo que ele é apoiador do Bolsonaro, que ele é parceiro e leal a Bolsonaro, ele percebeu a vida dura e difícil que o presidente Bolsonaro teve nesse governo, porque não conseguiu distensionar em momento nenhum com os ministros do Supremo. Tarcísio não é bobo, gente. Ele está vendo o seguinte, Alexandre de Moraes está lá, e o Alexandre tem mais ou menos, não sei se tem 50 anos de idade, vai ficar mais 25 anos no Supremo, os outros ministros, o Toffoli, enfim, alguns outros ali também vão ficar durante o mandato dele todo. Então, ele vai ter que conviver com esse pessoal. É melhor já declarar a guerra logo ou é melhor ter uma relação mais pacífica, por exemplo, com o ministro Barroso? É isso que ele está vendo. Por exemplo, Bolsonaro já começou o governo há quatro anos atrás como inimigo declarado da Globo, e sofreu demais nos quatro anos com isso. Inimigo do sistema, de uma maneira geral? Inimigo do sistema, mas a pancada na Globo, e a Globo batendo nele também de maneira mais forte, foi complicado e atrapalhou a eleição dele. Então, será que compensa brigar dessa forma? Existem outras formas mais inteligentes de se brigar. E na democracia, a gente precisa aprender a amadurecer, corrigir erros e equívocos, porque o nosso sistema, se tem falhas, ele precisa ser corrigido. Aonde? No Congresso Nacional. Então, o nosso tema... Ah, nós vamos impeachment o Alexandre de Moraes? Ok. Então, nós precisamos ter senadores que concordam com isso. Nós precisamos ter um ambiente favorável a isso. Os senadores que ali estão, são favoráveis a isso? A gente está vendo a luta que é. Então, outros interesses existem. Então, o Tarcísio já está vendo mais à frente. Muito bem. E olha só, essa maneira republicana que sempre existiu no Brasil, de muitas vezes cumprimentar, dar os sorrisinhos, que os políticos adoram, e depois um critica o outro, o que também é absolutamente normal, pode gerar a volta da velha política. E aí eu já coloco em debate a PEC do Lula, um antagonista, e eu vou dar o crédito aqui para o Cláudio Dantas, tem o seguinte título, a PEC do Lula vale um banco. São bilhões e bilhões, 168 bilhões. Eu tenho o direito, como jornalista, de chamar essa PEC de PEC quebra Brasil. Brasil vai quebrar daqui a pouco. A grande realidade é essa. E por conta do ódio ao Bolsonaro, por parte do establishment, está todo mundo em silêncio. E se o Brasil quebrar, professor João Coelho, o Lula, a esquerda, vão ter moral para dizer alguma coisa? É, a primeira coisa que eu queria gastar um pouco do meu tempo, falando justamente sobre o processo de escolhas orçamentárias, né? O governo Bolsonaro deixou um rombo de 400 bilhões de reais, justamente nas áreas prioritárias que são áreas sociais. Isso entra educação, entra assistência social, entra inclusive salário de alimentação escolar. Esse rombo de 400 bilhões de reais, ele não é algo que possa ser resolvido da noite para o dia. Agora, o que eu queria deixar claro aqui é que o orçamento da CAPES e do CNPq acabou de ser bloqueado e esse mês pesquisadores das diversas instituições educacionais não vão receber esse salário. Até o presente momento, está bloqueado o salário de todos os pesquisadores, todos aqueles bolsistas de pesquisa das instituições de ensino superior. E aí é um momento muito importante pensar. No momento em que nós tivemos pandemia aqui no Brasil, que nós vimos, por exemplo, a UFG desenvolvendo respiradores para que pudesse atender a população, no momento em que foi muito importante os pesquisadores contribuírem para o processo de salvar vidas, eles foram considerados. Professor, está fugindo do assunto. Agora, como prioridade, a gente percebe que existem diversas outras prioridades que estão sendo colocadas em jogo e, infelizmente, o governo Bolsonaro corta naquilo que parece ser o mais vulnerável, que são professores, que são educadores. E eu, como professor e eu, como educador, eu tenho que falar isso aqui no ar. Infelizmente, nós estamos tirando da parte intelectual para oferecer, por exemplo, para pagamento de infraestrutura ou outras coisas. E nós estamos falando aí de pessoas que recebem justamente esse salário. Professor, então, por que o governo lula, ao invés de fazer essa PEC da transição aí de 168 bilhões de reais que serão destinados exatamente ao Bolsa Família? Quem deve fazer o pagamento nesse momento? Deixa eu só concluir, professor. Por que que não destina para educação? E todos os governos federais, aí eu cito até o Bolsonaro, que acabou fazendo isso em determinada proporção, Michel Temer, Fernando Henrique, gosta do efeito voto, né? Dizer o seguinte, olha, se a gente der esmola para o povo, quem se esmola? Quem que vive com 600 reais de maneira digna? Mas vamos falar a verdade. Por que que não muda a rota, não começa a investir em educação? Que hipocrisia é essa, professor? Então, a primeira coisa são as contrapartidas, né? Por exemplo, no período que as pessoas recebiam o Bolsa Família no governo Lula e no governo Dilma, elas tinham que dar contrapartidas, por exemplo, com uma presença escolar. Os filhos das pessoas que recebiam o Bolsa Família tinham que provar que todos os estudantes estavam na escola. Mas tem que avançar, professor. Ah, deixa eu só concluir, deixa eu só concluir. Vamos lá para passar para o deputado Caetano. Deixa eu só concluir, porque assim, houve vários questionamentos e eu não pude responder todos. Um deles é, será que toda a questão relacionada à Bolsa Família tem a ver, por exemplo, com a redução na educação? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é, ainda... Claro que tem, é dinheiro... Ainda, ainda, nós não estamos no governo Lula. O orçamento que nós tivemos para a educação no Brasil, no governo Lula, foi um dos maiores que nós já tivemos na história. Foram construídas muito mais universidades, coisa que no governo Bolsonaro não foi construído. nem IFs, ou seja, institutos federais, nem universidades federais. O que eu estou pontuando aqui é, nós sim, temos que resolver parte do problema da fome que o nosso país assola e que isso fez parte de toda uma base eleitoral do governo Lula. Agora, Rafael, as contrapartidas... Para concluir, professor. As contrapartidas foram muito importantes. Ó, vacinação em dia, presença escolar, notas... Vamos olhar para frente, professor. Nós estamos diante de um governo Lula. E tudo isso... Dia 1º de janeiro vai assumir o país. Então, não assumiu ainda, né? Olhar para frente é, vamos resolver a questão da fome, mas vamos resolver o problema educacional. Quem está deixando dívida agora é o governo Bolsonaro. Quem está deixando de pagar a CAPES é o governo Bolsonaro. Mas a técnica da transição é para o governo Lula. Por que o governo Lula agora não bate no peito, deputado Caíro Salim, diz o seguinte, nós vamos destinar 50, 100 bilhões para educação a mais. Por que não fazem isso? O que o professor, João, esqueceu de explicar para o nosso telespectador é que o Bolsonaro não deixou dívida coisa nenhuma. Ele saneou as estatais, ele diminuiu o tamanho do Estado, ele fez as empresas públicas darem lucro, ele acabou com a corrupção no nosso país. Acontece que teve uma pandemia, teve uma pedra no meio do caminho. Deixou e deixou dívida. E a esquerda exigiu que o governo Bolsonaro ampliasse o valor do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, que para mim é um equívoco. Essa política é equivocada. Bolsonaro errou também. Entendeu? Nós precisamos ensinar o povo brasileiro a trabalhar. Nós estamos criando uma geração de 20 anos de Bolsa Família. As pessoas não saem da pobreza, não saem da miséria, ganhando R$ 400, R$ 300, R$ 600. Mas o Lula disse que saiu da pobreza. Nós temos cidades em Goiás, e a TBC pega na maioria dos nossos municípios goianos, professor João, que a cidade inteira recebe o Bolsa Família. Cidades que têm mil famílias, Rafael, 5 mil pessoas, todo mundo recebe há 15 anos e nada muda. Então receberam um auxílio emergencial como se tivesse mudado alguma coisa. Ali na realidade delas, durante a pandemia, não mudou nada. Eu acho que quem não passa a forma... Não mudou nada e esse dinheiro foi gasto nas distribuidoras de bebidas. Essa é a grande verdade. Claro que tem muita gente que precisa, professor João, no nosso país. Eu acho que... Precisa realmente de apoio. Mas nós precisamos ensinar um caminho de saída. Cobrar sua presença em sala de aula é muito pouco. E o Bolsonaro errou. Errou de manter essa política equivocada para esse pessoal que continuou votando 13. Errou e errou feio. Errou e errou feio. Porque ele manteve uma política equivocada, valorizou essa política e perdeu nas urnas, ao meu ver. Então, essa PEC aí, o governo do presidente Lula vai assumir em janeiro. Não está preocupado com isso, Rafael. Eles querem gastar o máximo que eles puderem nos próximos quatro anos e deixar a bomba para o próximo. Sempre foi assim. Que quebre a Petrobras, que quebre o BNDES. A presidente lá, acho que de Honduras, já está esperando financiamento para fazer represa. Que conversa mais fiada. Nós não damos conta de cuidar nem das nossas aqui. Vamos ajudar a América Central. Que jeito. Então, o nosso país não está andando para frente. Ele está andando para trás, infelizmente. E eu não sou daqueles, professor João, que torce para o governo Lula dar errado, não. Eu torço para que ele dê certo. Porque se ele assumir a presidência, ele vai ser presidente de todos nós. Mas desse jeito, no início aqui que eu estou vendo, nós vamos caminhar de mal a pior. O senhor concorda com essa bolsa esmola, professor? Então, a primeira coisa, chamar de bolsa esmola, para mim, é um termo pejorativo que não deveria nem acontecer. Por não compreender... Já tem 20 anos no programa, professor. Mas é por não compreender, por exemplo, todo o processo produtivo que o Bolsa Família acaba gerando no nosso país. E esse processo produtivo, ele começa da seguinte forma. Foi percebido, através de pesquisa, que todo o investimento que aconteceu no Bolsa Família ao longo da história, de fato, fez gerar economia. Porque as pessoas que compram no Bolsa Família, elas compram em locais onde elas moram, ou seja, na periferia. E estimulou, ao longo do tempo, o desenvolvimento de comércios que antes não existia. Agora, é óbvio que quem dorme bem, quem tem toda a alimentação do dia, quem usa transporte privado, critica, por exemplo, o Bolsa Família, porque não passa fome. Então, quem é da elite hoje, que critica o Bolsa Família, não precisou passar hoje por nenhuma necessidade. Eu acho que as contrapartidas do Bolsa Família, elas precisam voltar. E essas contrapartidas são, não só, você dizer que não adianta só participar de escola, mas não é só escola. É oferecer curso para que a pessoa se recoloque no mercado de trabalho. É oferecer garantia de que, a cada seis meses, a Alcine vai oferecer uma vaga de emprego para ela. É criar condições para que as pessoas saiam. Agora, criticar e chamar de Bolsa Esmola, isso é um absurdo. Para mim, isso é uma hipocrisia, porque boa parte dos negócios de pequenas e médias empresas, em muitas cidades do interior, onde você disse que todos recebem, foram sustentados justamente porque parte das pessoas recebiam o Bolsa Família. Criticar isso é não entender absolutamente nada de macroeconomia. Então, eu não entendo nada de macroeconomia. Possivelmente. Eu não entendo nada de macroeconomia. No nosso país... É o que eu queria ver, na verdade, professor. Já que eu fiz a crítica e eu fui citado, deputado Cairo Salim, é o seguinte, eu queria ver esse programa começar 20 anos atrás, que eu acho que foi necessário, e hoje a gente não precisar mais. No entanto, a gente está fazendo agora uma PEC, o Brasil está fazendo, e eu sou contribuinte também, eu sou cidadão, que pode quebrar o país e ninguém está falando rigorosamente nada, porque todos os candidatos prometeram a manutenção desses programas sociais apenas para ganhar a eleição. Ninguém tem coragem de tocar na ferida. Agora, é um absurdo. Você sabe o que é um absurdo? Um absurdo, uma família ganhar 600 reais, o governo bater no peito e dizer o seguinte, eu estou acabando com a fome, eu estou acabando com a miséria no país, eles querem manter esse povo pobre. Pode dizer alguma. Vamos fazer um teste? Eles querem manter a pobreza da população. Vamos tentar, deputado, vamos tentar, professor João, nós vivermos sustentáveis as nossas famílias com 600 reais. Isso sim é hipocrisia, porque não tem como, não tem como. O melhor para um pai de família é ele ter um salário, é ele ter um rendimento, é ele proporcionar uma educação de qualidade, ter saúde. Do jeito que está, o povo vai se perpetuar na pobreza. E aí eu não estou fazendo uma crítica ao Lula, ao PT, eu estou fazendo uma crítica a todos que mantiveram esse programa, sem uma porta de saída. Até o Bolsonaro, claro, é evidente. A legislação ainda aumentou. Ele aumentou, ele aumentou. Então a gente precisa fazer um debate sério, suprapartidário, porque nós estamos falando do país. O senhor está querendo nos colocar como uma estratégia sua de retórica de a gente ser insensível à pobreza. Não é isso. A gente enxerga como uma estratégia equivocada das pessoas ao saírem da miséria. Porque, infelizmente, nos últimos 20 anos... Mas eu também concordo com o senhor que não é fácil. Se fosse fácil, o Bolsonaro tinha resolvido. Não é fácil. É um desafio que nós, enquanto nação, e aí a esquerda tem que juntar com a direita, com o pessoal do centro, com a mídia, com o poder judiciário, com os servidores públicos. Nós precisamos encontrar um caminho para tirar esse povo da miséria. Agora, dar uma mesada para eles durante 20 anos, eu já vi que não resolve. Eu tenho um livro que chama 21 Ideias para o Futuro, de um antropólogo que chama Harari. E aí ele vai mostrar as transformações que o capitalismo teve, principalmente com as formas modernas de industrialização. A nanotecnologia e a autonomia industrial fez com que a gente perdesse demais, muitas vagas ao longo do último século. Ou seja, o que a gente precisava antes de 100 trabalhadores numa fábrica, agora a gente só precisa de um para manter toda a equipe. E nós precisamos, sim, de criar alternativas ao desemprego, por exemplo. E não é uma coisa fácil. Nesse ponto, eu concordo com você. Agora, a fome é algo imediato. E aí, quando aconteceu, por exemplo, o auxílio emergencial, a gente precisava resolver uma questão imediata. E era duas. A primeira, como resolver o fato de mais de 50% da população estar no trabalho informal. Ou seja, não ter carteira assinada, não ter garantias, por exemplo, de seguro-desemprego ou garantias, por exemplo, de aposentadoria. São questões muito complexas que, no começo, pareceu simples. Basta essa pessoa ir para a informalidade, ela mesma paga seus direitos quando quiser e, se ela não pagar, o problema é dela. Mas, a longo prazo, nos próximos 50 anos, por exemplo, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, elas vão cobrar seu preço. O fato de trabalhadores hoje perderem seus direitos ao longo desse processo faz com que, a longo prazo, eles sofram as consequências. E, infelizmente, essas consequências não são sofridas individualmente. Elas são sofridas coletivamente. Aí, concordo com você, precisamos unir diversas forças para repensar qual é a estrutura que o Estado tem com relação às novas formas de emprego que o sistema capitalista desenvolveu. Exatamente. Até porque o mundo hoje é completamente diferente. Sabe qual que é o problema do Bolsa Família, Rafael? Sim. Que ele começa baseando-se numa mentira. Ah, tem 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Lula falou isso agora na campanha. Isso é mentira. Isso não é verdade. Então, começa a se basear numa mentira para criar um programa social que faz com que as pessoas votem na esquerda, votem no PT. E nós estamos entrando por esse caminho mais uma vez. Parabéns para eles, né? Conseguiram. Está dando certo. Parabéns para aili sofrida. Parabéns para ailiostrar.